Oi pessoal, meu nome é Olivia, no canal CTV E hoje eu vim trazer uma receita muito gostosa e muito saudável pra vocês Gente, essa receita é muito fácil de fazer Você só vai precisar de 1 pepino Tomates Crouton Beterraba Cenoura E folhas verdes E para o molho você só vai precisar de mel e mostarda Como nós vamos usar faca e ralador? Um adulto sempre terá que estar por perto Agora nós vamos usar o pepino Você pode usar ele sem a casca ou com a casca Você pode cortar ele em rodelas Você pode cortar tiras Ou você pode ralar o pepino no ralador Neste caso eu vou usar as rodelas Nós vamos ter que cortar as pontas do pepino Agora você tem que pegar a tampa de pepino que você cortou e passar aqui pra tirar o amargoso do pepino E aí vai ficar mais ou menos com uma espuma branca em volta do pepino e da tampa que você tirou Você tem que fazer a mesma coisa do pepino e da tampa que você vai precisar de mel e mostarda E se você preferir você pode colocar alguns temperos a gosto Eu coloquei vinagre, limão e azeite Escolha folhas de sua preferência Eu vou usar rúculas, alface e alface roxa Corte a pontinha se preferir Depois corte ao meio Se você quiser tirar a semente, pode Se você não quiser, só deixar assim Se você quiser, se você quiser E aí Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal E se você tiver mais uma receita fácil e deliciosa, deixe aqui no comentário Um beijinho fofo e até a próxima, pessoal! Eu sinto que alguém colocou muita coisa na boca e tá indo assim